Hihihi Ai papai... Só vou falar uma coisa agora. Presta atenção. Aqui nessa caixa, tem nada mais, nada menos que o Supra Sumo da Tecnologia. Os produtos que estão aqui... Ah... Roda o vídeo fi. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? E hoje eu venho com uns produtinhos que eu dou uma dançadinha. Ah rapaz... Supra Sumo da Tecnologia, está aqui. Dentro dessa caixinha fi. Faz o seguinte, deixa aquele like esperto hein. Os melhores vídeos de tecnologia pra você meu fi. Olha só rapaz, na boa. Lançados agora, deliciosos. Vamos abrir aqui. São vários, são dois ou três produtos. Rapaz, eu to abrindo a caixa igual meu zóio. É, felicidade né. Vamos ver aqui. Primeiramente, o que é galera? Ah, vocês ainda não vão ver. Vou mostrando aqui, aos pouquinhos pra vocês. Vocês são muito metidinhos, muito zibidinhos. Vou aqui ó, devagarinho. Nossa senhora, onde eu vou jogar esse monte de bolota. Olha isso aqui ó. Pipoca pra todo lado. Onde eu vou jogar isso aqui? Pera aí, pera aí. Eu vou deixar eles aqui meu fi. Pegar um por um. Pra vocês verem. Nossa velho, nem acredito. Nohohohoho. Uhuhu. Rapaz do céu, penso num homem que ta contente. Ai cara, amassei a caixa já. Burro demais, Dudu. Ó, esse aqui. Já tirei aqui. De amassada. Esse aqui é sensacional. Mas o outro é maior. Então tipo assim, vou mostrar o menos maior. E vai falar... Enfim, não tem nem o que falar. O menos maior primeiro. O outro é mais sensacional ainda. Olha aqui. É nada mais, nada menos que... Ai, fafa. Olha isso aqui. Ó galera, Note View Cover. O que é isso, Dudu? É nada mais, nada menos o cover. A capinha de... Galaxy Tab S8 Plus 5G. O melhor tablet Android do planeta da galáxia. De toda a circunferência galactical. Eu não sei nem o que to falando. Olha isso aqui galera. Cara... É o tablet Bitello fi. Ó, olha isso aqui. Fim... A caixa já é fina. Fantástico. Ele tem simplesmente, uma das melhores telas do mundo hoje. Tela de 120hz. Processador Snapdragon 8 Plus, geração 1. Tem a versão de 8GB de RAM, 12GB de RAM também. 256, 512 de memória interna. Grave em 4K, enfim. Pra quem gosta de tablet velho. É o SupraSum. Olha aqui ó, a cover dela. Iiii... Ó, ó, você tá doido hein. Vou rodar o tablet que a galera fica falando. Pelo amor de Deus, parem de rodar os produtos. Agora quase caiu de verdade, tem que disfarçar, mas... Agora, a parada que está vindo aí. Só fala uma coisa. Dias de luta, dias de glória. Vamos lá. Nada mais, nada menos. Olha aqui ó. Não dá pra ver ainda o que que é né. Vamos abrir aqui. Vocês já suspeitam hein. Vocês já suspeitam o que que é isso aqui fi. Olha. Ó, fechar aqui antes que eu me machuque né. Aproveitando, antes de abrir. Faz o seguinte galera, se inscreva no canal que é vídeo de todas as rodinhas. O sininho aqui ó, vai em todas. É muito importante ser em todas hein. Pra receber todos os nossos vídeos, instala o nosso aplicativo também meu fi. Quem tem o aplicativo, recebe nossos vídeos e ainda curte, participa de sorteio. Tô até doido ó. O que será isso aqui? Nada mais... Ai pai... Nada menos... Do que o meu xodó. Nada mais. Galaxy Book, eu fiz esses dias dele né, do Galaxy Book 2 360. Só que agora... Canetal lá, meu Deus. Na parte de processamento aqui ó. Já vem com o Windows 11. Processador Core, Intel i7 de 12ª geração. Então bicho é bala. Versão de 16GB de RAM. Parte de placa de vídeo, memória de vídeo. É o Intel Arc A350M. Que é bem dizer, o futuro das placas integradas. Super processamento. Eu tenho o Pro, que tá até com o editor nosso. Pro do ano passado, ele renderiza vídeo absurdamente rápido. E é fino, imagina essa. 16GB de memória interna, 1TB de SSD. Olha... Olha esse bicho aqui galera. Meu, olha... 15 polegadas. Tá, vamos lá. Temos aqui, Galaxy Book 2 Pro. Eu já falo, o nome deveria ser Galaxy Book Pro 2. Fica mais fácil. E Galaxy Tab S8 Plus 5G. E tem um cover ainda, só pra dar aquela amiguezeira. Diga que não é o supra sumo da tecnologia. Não são baratos. Vou fazer o seguinte, tem link deles aí embaixo. Depende se você comprar algum deles, ganha até um smartphone. Ganha até um smartwatch. Vou deixar tudo aí embaixo os links, vocês clicam pra quem estiver interessado. E vou fazer o seguinte, como é muita emoção no coração. Sabe, muita. Vou fazer o seguinte, não vou ficar abrindo tudo agora. Vai rolar um vídeo pra cada um falando sobre ele, testando eles. Então, Dudu fique interessado. Tem o vídeo completo do Galaxy Book 2 Pro aí embaixo. E tem o vídeo completo do Tab S8 Plus aí embaixo. Se não tiver ainda, é porque eu to fazendo. Mas provavelmente eu vou lançar esse vídeo aqui, até por último pra dar tempo. Delícia galera. E se inscreva no canal. E a gente já vai e você já sabe, respeite seu pai, sua mãe e seu bebê não dirija. Não se drogas, fique com Deus. Valeu. E aí E aí E aí E aí